Uma mulher está em quase três dias com um bebê morto na barriga sem conseguir fazer o parto induzido. Isso é muito sério, gente. Olha pra cá. Ei, para aí. Para aí o que você está fazendo agora. Para o que você está fazendo agora e dá uma olhada pra cá. Olha que situação complicada dessa mãe de família, meu povo. Como pode um negócio desses, hein? Vamos ver agora os detalhes dessa reportagem. Olha pra cá, olha pra cá. Aqui, ó. Na tela da audiência. Solta aí, Manu. O sonho de ter o primeiro filho virou um pesadelo para a Tana Diana e o Diego. O casal mora em Macau e no início do mês a Tana Diana, de 23 anos, foi levada ao hospital Antônio de Ferraz, na mesma cidade, com muitas dores. Ela foi diagnosticada com infecção urinária e pressão alta e orientada a fazer o tratamento em casa. Uma semana depois, já com 37 semanas de gestação, a paciente retornou ao hospital ainda sentindo muitas dores. Segundo o Diego, a partir daí começou a angústia, quando em um dos exames não foi possível ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Quando foi fazer, não escutou nada, nenhum tipo de batimento. E a cara dele, nem o desespero dele, da enfermeira. E ninguém lá deixou claro pra gente o que aconteceu realmente, né? Aí quando ele acabou, fui em particular perguntar por ele o que tinha acontecido, porque eu não escutei as batidas do meu filho. Ele explicou que era normal, que era um problemazinho na máquina de escutar os batimentos. Aí depois de um tempo foi até uma enfermeira lá dizer que o equipamento estava sem pilha. E não dá pra estar todos os ruídos da barriga. E ali, o que passou na sua cabeça? Ninguém chegou claramente e disse pra você que o bebê não estava mais vivo? Não, ninguém chegou. A paciente deu entrada aqui no Hospital Santa Catarina na última sexta-feira, às 21h30. No sábado, ela foi submetida a um exame que confirmou que o bebê estava sem vida. A equipe médica, então, iniciou o protocolo de indução para realizar o parto normal. A família, no entanto, questiona a demora para realizar a cirurgia de retirada do bebê. A mãe, Dintana Diana, conta que a filha está a cada dia mais abalada. E teme que a demora possa colocar em risco a vida dela. Desde sexta que ela sofre. Ela não está tendo passagem e estão querendo induzir o parto normal, sendo que ela não tem passagem e está sofrendo nenhum. Ela já sofre a perda do filho e agora espera ter um parto normal, sendo que ela não está tendo condições. Nem física, nem psicologicamente. De nenhuma forma ela está tendo. Então, a gente espera que o hospital, a direção do hospital, entre em contato com a gente que até agora não entrou. As informações são muito vagas. A gente vai atrás, mas são mínimas a informação que eles dão. Como o meu geral diz, a gente é leigo, mas a gente entende um pouco que a situação dela não é normal. A verdade é essa, que a gente quer que eles tomem uma providência. Ou façam a cirurgia para retirar o feto, ou encaminhem para algum outro hospital que seja capaz de realizar o procedimento que ela está necessitando. Três dias de muita angústia, fazem três dias que eu não consigo dormir, três dias que eu não me alimento bem. Eu já tenho a certeza que eu, infelizmente, vou voltar sem meu filho para casa. Agora eu estou na dúvida da minha esposa. Ninguém até agora chegou nada para falar alguma coisa, explicar a gente. A gente é leigo, a gente não entende e não chegou ninguém para explicar. Procuramos a direção do hospital, que explicou que o atendimento da paciente está dentro do protocolo e que a jovem já apresenta nove centímetros de dilatação para que logo o parto normal aconteça. Para a equipe médica que atendeu a Tana Diana, uma intervenção cirúrgica tem sempre mais perigos. E não seria correto fazer a jovem passar por uma cirurgia complexa para retirada de um feto morto, quando se pode tentar produzir um aborto natural. Meu Deus do céu, que situação difícil dessa maminha pela primeira vez no caso. Olha, através de nota, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte informou que o hospital doutor José Pedro Bezerra esclarece que a paciente foi recebida na unidade já com constatação óbito fetal infraútero e que está seguindo o protocolo. Segundo a CESAP, a paciente está sendo acompanhada pela equipe médica e evoluindo para a realização do parto normal. Não sendo constatado até o momento risco de intercorrência e sem indicação de cesárea.